Brigar com o governador, presidente brigar com o presidente. E aí quando você vê uma coisa interna dos vereadores, que estão querendo discutir a ideia de um, vaza por um determinado grupo, isso me traz que aquele grupo é alimentado por vereador que joga contra a sua própria instituição, chamado Câmara Municipal de Itaubaté. Isso é vergonhoso para nós, vereador, ter um vereador jogando contra essa casa. Não sabemos como é. Não está no sistema para qualquer um, estava somente aqui dentro. Obrigado.